Touro Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está no centro do palco e não terá problemas para persuadir os outros a trabalharem com você. Evite discussões tempestuosas que sugam sua energia. Você vai ganhar, não duvide. Humor Seu bom humor será sua principal vantagem hoje. Você vai ficar muito à vontade em público. Amor O amor está no centro do seu pensamento, tingido com romantismo, misticismo e idealismo. Agora é a hora de construir pontes entre os sonhos e a realidade. Concentre-se nos detalhes. Dinheiro Sua força de vontade lhe permitirá se superar. Você vai achar mais fácil do que o normal se concentrar em pequenos detalhes. Então trabalhe nisso. Trabalho Você vai receber uma confirmação de alguma coisa da qual já tinha desistido ou que demorou muito tempo para vir. Tenha um bom dia touro. Até amanhã. Tchau.